O agressor entrou no abrigo no começo da manhã, enquanto o lanche dos idosos era preparado. Ele pulou o muro e foi até a cozinha. Pegou duas facas e começou a ameaçar as pessoas que estavam trabalhando. Quando o policial chegou e lutou com ele, ele estava em cima do enfermeiro Oribe, né? E esfaqueando o Oribe, mas o policial foi muito competente, lutou mesmo com eles lá. E graças a Deus conseguiu pegar eles, senão ele tinha esfaqueado, tinha matado muita gente aqui dentro. A presidente do abrigo estava no momento em que tudo aconteceu. O susto foi muito grande. A casa abriga 53 idosos e ela teve medo que um deles fosse atingido. Eu entrei com pânico, né? Mas aí não tinha nada não, graças a Deus. Não teve nenhum ferimento, os voos estão tudo calmos, pacientes, assim. Foi uma coisa tão rápida e eles não estão com muito pânico, só os funcionários que ficaram com mais pânico. O enfermeiro-chefe foi quem conseguiu conter o agressor. Ele se chama Eurípedes e foi atingido com um golpe de faca no braço. Foi levado às pressas ao gol. Foi horrível, muito. Assustador. O homem que invadiu o abrigo é natural da Bahia e se chama Jairo dos Santos. Segundo testemunhas, ele estava desnorteado e falava o tempo todo que queria matar alguém. A polícia militar não acredita que ele tinha apenas um alvo e sim que escolheu as vítimas aleatoriamente. Até então, Jairo não tinha passagens pela polícia aqui de Goiás. Pelo que foi constatado até agora, no sistema nosso aqui do estado de Goiás, não foi constatada nenhuma passagem ainda dele. O enfermeiro ferido recebeu atendimento e passa bem. Já o homem que invadiu o abrigo foi levado à delegacia de Inhomas, juntamente com as facas usadas na agressão. Um inquérito foi instaurado pela polícia civil. Foi passado para a polícia judiciária aqui, todo o corpo técnico e pericial da polícia, que vai dar o laudo definitivo de saber se ele tem realmente sanidade mental ou não.